Música Lua com a luz de grande aparato É molha certa dentro do quarto Lua nova atrovejada Trinta dias é molhada Lua deitada, marinheiro em pé Lua inchada, bremha amarela Lua e vento encrespa o mar Lua bonita vem me banhar Lua molhada desce do céu Lambiava do meu chapéu Lua, lua, é lua Lua, lua, lua É lua, lua, lua Lua, lua Lua, lua, é lua Lua, lua, lua É lua, lua, lua Lua, lua Lua tardinha, meu adeus De chuva, noite, outro quadradel Lua no ar, lute, grande aparato Memória certa dentro do ar Lua nova, provejada Lista tia se amolhada Lua deitada, malheu em pé Lua inchada, pré-amarela Lua em pé, vento ao mar Lua bonita, bem-vinda lá Lua molhada, desce do céu Lame a água no meu chapéu Lua lumóe, lua luó Amém. Amém. Nós vamos conversar com eles que, de passagem aqui pela cidade, fizeram uma entrevista com Kleber Camargo, Meninos de Minas e eles vão contar. Mas, como eu disse, agradeço mesmo o Kleber por esse presente, por poder conhecer um pouco mais de vocês. Prazer em mim. E o Jaime Allen, maestro, músico, cantor e compositor. E ao lado dele, a Nair Gandhi, a companheira na música e na vida. Parceiros. Nossa, muito obrigada mesmo, viu? Eu quero que vocês comecem a me contar um pouco dessa parceria tão gostosa de anos, na verdade. Porque assim, antes, claro, nós batemos um papo aqui. E agora vamos contar pra vocês um pouco da vida desse casal. Que não só na vida pessoal deles, mas na vida profissional estão juntos aí há quanto tempo, Jaime? A gente se conheceu em 13 anos, foi? 13 pra 14 anos. 13 pra 14 anos. No mesmo colégio, estudando no mesmo colégio. Peraí, mas como que funciona isso? Porque ele mineiro, você paulista. Sim, Jacareí. Mas eu já vim morar na cidade dela. Ah, muito bem. Jacareí, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Ah, sim. É, eu saí de Ouro Fino, que é sul de Minas. E fui com 7 anos de idade pra Jacareí. Minha família é toda mineira. E, bom, lá em Jacareí eu fui pra um colégio. Um certo tempo eu tive que ir pro noturno, por necessidades da vida. Precisava trabalhar, né? Ajudar em casa. Vamos enfrentar a situação, né? Fui pra noite e aí conheci a Nair também. Que eu não sabia que ela cantava, não sabia nada disso. Mas eu com 13 anos já estava tocando em conjuntos. Ah, já fazia música, já tocava. Já tocava profissionalmente. Bom, que legal. E a Nair era só fã. É, nessa época, sim. Mas a gente já cantava um pouquinho no colégio, né? Mas ainda não eram juntos, né? A gente gostava de ouvir música. É, a gente cantava, cantava garotada, fazendo som, né? Fazendo som. E aí, depois a Nair foi descoberta por alguns colegas nossos que pegaram ela de surpresa. Ela estava cantando na casa dela lá, ouvindo música e cantando alto, assim. É, que meu irmão fazia parte de um quarteto vocal. Ou era trio naquela época. Era quarteto. É, quarteto, né? E eu ficava cantando e eu fechava a casa inteirinha porque eu não queria que ninguém me ouvisse cantar. Tímida. Eu colocava a música bem alta. Ela é gentímida. Eu colocava a música alta. Eu adorava mamas e papas. E eu ficava cantando ali junto. E uma vez o meu irmão trouxe os amigos dele e ficaram ouvindo da janela. E quando eu terminei de cantar, mas dava pra ouvir minha voz. Aí eles aplaudiram. Ai, eu fiquei emocionada. Chorei. Não sabia o que fazer. Puxa, o que você foi fazer comigo? E aí eles me convidaram pra cantar com eles. Aí sim, virou um quarteto. Nossa, que legal. E a partir daí? A partir daí a gente trabalhava profissionalmente em conjuntos de baile. E teve um momento que nós fomos para uma orquestra maior, uma orquestra mais profissional que ia muito pro Rio de Janeiro. Eles tinham uma casa em Niterói, numa praia. Naquela época era tudo muito fácil, né? Não tinha coisa de violência, a gente dormia com as janelas abertas, a gente ficava nessa casa. O conjunto se apresentava muito pelo interior do estado do Rio. Claro, na cidade do Rio também, fazia TV Tupi, participava de programas de televisão. E a gente, é claro, se apaixonou pelo Rio. E demos um jeito de fazer contatos na cidade, em estúdios de gravação. Começamos a trabalhar com o pessoal de estúdio e aí saímos do conjunto e nos estabelecemos no Rio. Você falou que já faziam apresentações nas TVs como na TV Tupi. Nessa época tinha uma facilidade, né? Tinha muitos musicais, né? As TVs tinham orquestras fixas. Então, na nossa época, acho que a Globo era muito novinha ainda. Tinha cinco anos a Globo. Então, forte era a TV Tupi. Era mais de Tupi mesmo. O mercado fonográfico estava no auge. Continua ainda naquela época em diante. Até os inícios da década de 80, o mercado fonográfico dava emprego, trabalho. Tinha muitos artistas, né? Toda a história da música brasileira está centrada nesse período. da Rádio Nacional na década de 40, depois, na década de 60 e 70, essas televisões, esses canais, né? Sim. Tinha aquele programa que tinha um almoço, Ayrton Votrizio. Almoço com as estrelas. A Hebe era jovenzinha. A gente deu entrevista com a Hebe. É, no lançamento do nosso primeiro disco, a gente fez Almoço com as Estrelas. Almoço com as estrelas. Nós somos jovens, sabe? Sim, mas eu assisti Almoço com as Estrelas. Falando de TV, nós perdemos, né? O Miele, que tinha um programa, você lembra aquele programa que ele fazia? Eram várias mulheres dançando no palco e ele convidava as pessoas, fazia bastante entrevista. Não me recordo o nome. É muito inteligente. Mas é a vida, né? É a vida. Exatamente. Agora, você me disse dos rádios e voltando a questão da presença de vocês aqui, vocês vieram fazer uma entrevista com o Kleber Camargo para a Rádio MEC. Eu tenho um programa de entrevistas na Rádio MEC, chama-se Mestres da MPB, onde eu posso entrevistar maestros, professores de música, líderes de coletivos musicais, né? No caso do Kleber, da Selma e o Bruno Messias, que foram os três entrevistados para o programa, cada um falando de um aspecto dos meninos de Minas, né? E, claro, a gente já conhece, primeiramente conheceu o Kleber, né? Muitos anos atrás, nos tornamos amigos. Amigo muito querido. Kleber, a Selma, um casal lindo. Então, o meu programa chamava-se Maestros da MPB. Eu só me dedicava à obra, às obras dos maestros. E agora nós mudamos o nome exatamente para poder abrir mais o leque, entrevistar grupos de percussão, até se der um dia eu vou até numa tribo indígena lá no meio do Araguaia para entrevistar um grupo de indígenas lá. Mas, então, a gente abriu isso e aí fica bacana você poder... Ele falou um dado, porque se for olhar realmente, nós não podemos deixar em momento algum os índios de lado, porque vem grande conhecimento dali, né? Inclusive os sons dos atabaques, os batuques, a forma de trabalhar o pé ali. A gente estava falando, gente, da situação dos dias de hoje, essa seca tremenda e sobre a cultura, né? A cultura religiosa que fazia a chuva, as pessoas irem em cruzeiros pedir que a chuva desça, etc., aí você toca no assunto do índio e a gente observa a forma como a dança é importante para eles, a forma, os compassos da dança, né? Até isso é contado. Então, não fica perdida essa sua ideia, não. Não engaveta, não. Ainda mais para quem trabalha no meio musical, né? Você disse que a rádio MEC, antes ela fazia parte realmente do MEC, né? É, porque antigamente era o Ministério da Educação e Cultura. Sim. M-E-C, Ministério da Educação e Cultura. Depois foi desmembrado e a rádio ficou uma coisa estranha, porque ela manteve o nome, que seria, teoricamente, pertencente ao Ministério da Educação e Cultura, mas ela foi para a cultura, então, cultura de um lado, educação do outro. Mas para não perder a marca, né? Mantiveram a rádio MEC. E hoje já é diferente porque tem uma empresa pública que engloba a Rádio Nacional, Rádio MEC, AM, Rádio MEC FM e outras rádios, rádios no Amazonas, em outros lugares, em Brasília, que é uma empresa que coordena todas as outras rádios, né? A EBC. Mas depois que teve esse desmembramento, ela não perdeu o direcionamento dela? Não, ela se mantém como uma rádio diferenciada, com muita música, muitas entrevistas, muitas reportagens, tudo assim, ligadas à cultura, atividades culturais e tal. Então, é uma rádio bem bacana, bem legal. As rádios MEC, em geral, são muito boas mesmo, no Rio e em Brasília também. É, para você que se lembra do Jaime e da Naircândia, não é a primeira vez que vem a Itabira, já fizeram trabalhos aqui, inclusive estiveram em Portugal. Estiveram. Com os meninos de Minas. Com os meninos de Minas. Com os meninos de Minas, conta um pouquinho. Um trabalho muito bonito deles. Importante. A gente tinha, na verdade, eu tinha lançado um disco de viola caipira e aí o Cleber ouviu, ficou apaixonado e aí ele convidou. Ele conhecia a dupla também, porque pela internet a gente acaba conhecendo tudo. Então, ele nos convidou para participar com os meninos de Minas. A gente teve também uma formatura deles, que a gente teve junto com eles. Nós fomos apaixonados pelo grupo, pela ideia do projeto, que é fantástica. Então, a gente procura ajudar a divulgar também. Então, essas duas ou três vezes que nós fomos convidados, fomos muito felizes de poder participar, foi muito bacana. Então, é isso. Agora, estou empenhado no novo disco que eu trouxe para você. Nós vamos falar dele, né? Meu Relicário. Meu Relicário. E aí? E aí, tem tudo. Tudo aí tem da minha carreira, das coisas mais antigas, coisas novas. Por que você escolheu o nome meu Relicário? Porque é um baú de afetividades, né? Tem canções mais antigas, minhas. Eu também tenho muita composição. Ele disse baú de afetividades. O Relicário a gente traz aqui, próximo. Então, é nesse sentido? É nesse sentido. Porque existe o Relicário na forma, em várias formas, né? Essa forma de joia, né? Mas tem também, a gente pode considerar que, assim, abstratamente que todas as lembranças, as coisas, não apenas as coisas materiais, mas tudo aquilo faz parte do Relicário. Lembra que a gente traz bem próximo da gente, né, Nair? Aqui, por exemplo, tem fotos, esse amarelinho que tem aqui, é a capa do nosso primeiro disco. Sim. Então, tem os pais da Nair, tem uma partitura do meu avô aqui, de 1908. São aquelas lembranças que nós não podemos deixar escapar da memória. É, não é? E desse trabalho, dá pra sair aí o meu Relicário? Ou é com outro instrumento? É com orquestra, né? Ah, mas não pode fazer assim, pra gente poder conhecer. É assim, é uma orquestra. A Nair usa a voz no registro de soprano, a Guta lá em cima, e eu canto aí embaixo. Sério? Ah, e nem que seja um trechinho, só pra gente poder ver. Vento contra a corrente, lançando vela ao mar. Antes que o sol levante, vou me deixar levar, o meu é o amor errante, navegar. Ponto de luz no céu, dirijo em meu olhar. Volto pra casa e recomeço toda viagem. Vento pra casa e recomeço toda viagem. Vento pra casa e recomeço toda viagem. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor. Muito lindo, obrigada. Ah, meu Deus, que coisa boa. E falando no casal, vocês têm um filho. Sim, já está com 30 anos e casado há 4 anos. Nós já estamos na torcida para a Vimetinha. Opa, a família vai crescer. A torcida é grande. E durante todo o tempo, já que vocês trabalham música e são um casal, vocês respiram a música. Como que isso, como que a música fica na vida de vocês, no dia a dia? Como que é esse relacionamento? Trabalhando juntos e tendo o casamento ali à frente, o amor mais forte. É uma relação, tanto do lado da música quanto do lado pessoal, que tem de tudo. Tem conflitos, tem alegrias, tem momentos difíceis, momentos muito felizes. Às vezes sobra pouco tempo para o casal, que tem de muito trabalho. Às vezes a música absorve demais. Tem que ir conciliando. Tem momentos que tudo se torna muito difícil e tem aqueles momentos que são total alegria. Quando a gente vai fazer um show, que a gente começa a pesquisar repertório juntos. Na verdade, a gente respira a música o tempo todo. Porque enquanto ele tocava e cantava assim, ele sorria para você. Então, isso é... Por isso que eu disse da afinidade e do compartilhar o momento. Isso é muito importante. Ainda mais quando se vive a todo momento junto e trabalha junto. Então tem que ir recriando a cada instante. É muito importante isso. Agora, tem um dado. Que história é essa de meu menino mais novo? Da família do Caetano? Que a mãe dele disse que você... Que eu era o filho mais novo dela. Dona Cardoa, mãe de Maria Bethânia. Eu trabalhei com Bethânia por 30 anos. De 82 até 2012. Fui maestro, arranjador, diretor musical dela. Preparava a Bethânia para os shows e tudo. Enfim, todo aspecto musical eu cuidava. Formava as bandas. Eu comandava a rapaziada. Então, é... Mas a maneira que eu entrei para trabalhar com a Bethânia é que foi muito curiosa. Porque em 82, eu e a Naê tínhamos trabalhado durante uns dois, três anos no disco Amanheceremos, que era um disco engajado na campanha pela amnistia no Brasil. Um disco muito politizado e tal. E a gente estava muito envolvido com isso, com a luta pela democracia no Brasil e tal. E aí esse ciclo foi um pouco quebrado da gente fazer show, viajar pelo interior, fazer show nas universidades e tudo. Tinha uma Kombi, colocava o som, luz. Tinha uma Kombi, colocava os instrumentos e tal. Pegava estrada. 80 a 82. Quando uma colega da Naê convidou ela para participar de um quarteto vocal que ia fazer parte do show da Maria Bethânia. É o show Nossos Momentos. Peraí, então quer dizer, ele foi primeiro e depois você. Não, ela foi primeiro. Você foi primeiro. Eu fui primeiro. Ah, sim. E foi muito interessante. E foi parte desse quarteto vocal que teve... Que tem uma história. É uma história engraçadíssima. Porque o Gilberto Gil era o diretor musical do espetáculo. Eu não participava de nada. O quarteto vocal já estava lá ensaiando. Era a Nair, a Jurema, a irmã dela, a Regina Corrêa, que é do Triste Herança. Ah, éramos nós quatro. E a Viviane, que eram as quatro meninas que faziam parte da banda da Maria Bethânia. E o Gil, que comandava os ensaios, chegava com uma música nova lá e falava, olha aí, você faz isso, faz aquilo. E vocês, meninas, abrem vozes aí. Mas era muita música. Elas foram ficando... Nenhuma delas escreve arranjo. Se fosse uma música ainda de harmonia simples, mas tinha a Francis Reim. E aí a situação começou a ficar estranha. Para a gente que só canta, é difícil. E aí aconteceu o seguinte. Elas traziam a fita cassete para a minha casa. Eu ouvia as músicas, escrevia o arranjo na hora. Ensaiava com elas. Isso depois do ensaio. Eles ensaiavam, por exemplo, de 11 da manhã até 4 da tarde. Chegavam em casa às 6, das 6 até umas 8 eu escrevia o arranjo. Das 8 até às 10 elas ensaiavam. E chegavam no outro dia, belas e formosas, sabendo as músicas. E o Gil começou a ficar intrigado. Ele ficou intrigado, sim. Ele falou... Chegou a Viviane. Viviane, o que está acontecendo? A Viviane falou... Ah, é um colega nosso, o marido da Nair, que está escrevendo os arranjos vocais. Então, aí ele falou... Então, chama ele para conversar. Então, aí fui lá conversar. Aí passei a fazer parte oficialmente do show Nossos Momentos. Nossa, maravilha. Ele é que você deu todos os créditos. E aí... Colabou, né? E aí, depois de um tempo, essa banda... Como eu não tocava na banda, né? Aí esse show acabou e tal. E foram montar uma outra banda, uma nova banda, para viajar para Barcelona. E aí descobriram que eu era guitarrista e me chamaram. Então, a minha estreia com a Bethânia foi em Barcelona. Meu Deus! O coração quase saiu a boca. Imagina, estrear com a Bethânia. Pois é, como que foi essa sensação de... É claro, porque se perceberam que tinha alguém ali por trás, que estava fazendo todo esse trabalho, né? Óbvio que eles não iriam perdê-lo. Mas, agora, você pegou e falou assim, poxa vida, eu fiquei tão emocionado. Como que foi esse primeiro momento? Esse primeiro momento foi muito forte, porque eu estava acostumado a tocar em bailes, onde não há um compromisso muito, assim, importante da plateia com a música. Tem muita gente que fica, assim, na beira do palco, olhando, escutando, né? Mas a maioria está ali para dançar. E a música no teatro é uma outra coisa, porque toda a atenção está voltada para você. Então, aquela experiência, para mim, era muito tensa, porque eu tinha que agradar aquela plateia ali. O meu papel ali como músico, arranjador, tinha que funcionar, né? Não podia dar nada errado e tal. Fora a minha insegurança até de dar uma nota na guitarra, porque você fica tão nervoso, né? Eu não posso errar nada e tal. Então, essa tensão, ao mesmo tempo, gera uma empatia com o público, assim, de emoção, de coisa, né? Então, e a Betana sempre emociona demais. Então, era uma carga muito pesada para mim, como estranhante. Mas também foi um batismo de fogo, melhor impossível, né? Mas eu queria voltar à sua pergunta lá no início, que talvez o público ficou meio sem interesse. É, porque eu já estou aqui com uma outra aqui para falar. Que é o filho mais novo, né? Ah, sim! O filho mais novo é porque a dona Canoto tinha um carinho muito grande por mim, eu também por ela. E eu ia muito na casa dos Veloso lá, né? Sim. Em Santo Amaro, né? E é uma casa grande, com muitos quartos. Então, tinha aqueles momentos que juntavam todos os irmãos. E era uma cantoria, uma festa, né? Ia dando a canoa como andando, né? E, então, a gente tinha muita afinidade, né? E ela me chamava de meu filho mais novo. É essa história, né? Que delícia, sabe? Ela era muito carinhosa, né? É. Muito. Pois é. Agora, essa convivência, todos nós sabemos que o Caetano, a Maria Bethânia e tantos outros artistas viveram um momento desse nosso país político, né? A ditadura e que eles lutaram por uma questão melhor para o nosso país. O que é que é para vocês, vocês dois, passarem por esse momento? A música trabalhou em vocês esse momento? Porque nós aprendemos com a música que tantas vezes ela está no nosso dia a dia e que naquela época eles trabalhavam ali, né? As canções, mandando mensagens. E como que é para vocês, nessa época? É, na verdade, é uma diferença muito grande, né? Como foi, né, para vocês nessa época, a música? É uma diferença muito grande. Naquele tempo, havia uma repressão, um inimigo em comum. Então, isso fazia muito presente na música porque a gente queria respirar. Os artistas eram impedidos de, muitas vezes, fazer seus trabalhos. Existia censura. Você mandava uma música para a censura aprovar a letra. Muitas vezes reuniões, agrupamentos de pessoas eram proibidos. Então, tinha uma série de restrições que nós não podemos hoje nem imaginar, né? Sem dizer, de pessoas que desapareciam, pelo simples fato de que combatiam o regime militar. Muitos morreram, né? Então, a música fazia parte da realidade. Embora a música levasse para um mundo de fantasia, muitas vezes, de sonho, né? A letra conduzia para uma coisa, até que seria uma válvula de escape, mas a música também era crítica. O que não ocorre hoje. Hoje, é um individualismo muito grande, né? Com internet, com uma série de recursos, enfim, e posturas novas, diferentes daquela época. Hoje, as pessoas não podem imaginar o que nós passamos naquele tempo, né? Uma época muito pesada, né? Muito pesada. Muito pesada. E sobreviveram a ela. Sim. Ainda bem. Hoje, a gente ri, né? Mas, por exemplo, quando eu e Naí fazíamos shows para circuito universitário. E, engraçado que naquela época, né? Acho que a ditadura tentava compensar as coisas. Então, assim, os DCS, IDEAS, estudatistas, tinham verba. E verba boa. Então, você poderia fazer... A gente podia viajar. Olha, viajava. O que não acontece hoje, né? Olha, Vinícius de Moraes, João Bosco, Aldi Blanc, Gonzaguinha, Ivan Lins, todos os pessoal viajavam pelo Brasil todo, fazendo show para estudantes. E a gente fazia muito show em Minas e interior de São Paulo. E tínhamos uma Kombi. Na época do amanheceremos. Na época do amanheceremos. A gente tinha uma Kombi. Nessa Kombi iam todos os instrumentos. Em cima ainda tinha um bagageiro que ia com a luz, a iluminação. Estou imaginando a Kombi, gente. Voltaram quatro músicos. Dei a Anaí, mais dois músicos dentro. E aquela Kombosa ia, pegava as estradas. Uma vez nós pegamos uma... A gente atolou em Viçosa. Tinha chovido. Quase chegando em Viçosa. Estava fazendo terraplanagem, né? E a Kombi começou a querer voltar. A gente só leva para o barranco lá atrás. E ela descendo, querendo voltar. Todo mundo desceu, meteu o pé na lama. Vamos empurrar a Kombi para não... Vamos empurrar. E essas coisas assim, né? E teve também uma coisa que foi... Agora a gente ri disso, mas a polícia sequestrou a nossa Kombi. Porque a nossa Kombi era plástico, assim. Anistia pelas liberdades democráticas. Foi então, olha, era um trabalho mesmo que vocês faziam. Ou pela leitura, ou pela forma como estava, ou pela música. E militância mesmo. De colocar, levar cartazes. E botava no show o cenário com coisas. Sempre fazendo referência à situação que estavam vivendo. Pedindo mais liberdade, etc. Então, foi um período bem complicado. E mais rico, né? Musicalmente muito rico. Nossa, eu... Infelizmente não temos mais tempo, mas eu quero que você termine o nosso programa tocando mais uma canção. E eu agradeço muito a oportunidade de conhecê-los. Sandra, obrigadíssima. Muito carinho. Muito obrigada. Você recebeu a gente. Muito carinho. Eu que tenho muito a agradecer de conhecer um pouco a história de vocês. E vou ouvir o programa, viu? É Rádio AM. NEC AM. NEC AM. Tem na internet. Você pode... Vamos acessar para ouvir o programa de vocês. Que prazer. Então, maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Kleber, mais uma vez. Muito obrigada por esse presente. Foi um presente mesmo. Muito obrigada. Então, Sandra, eu vou fazer uma música que é do primeiro disco, um disco instrumental com viola caipira. Então, é um instrumento. Delícia. Chama-se Quatro Tempos. Quatro Tempos. Quatro Tempos. Quatro Tempos. Quatro Tempos. Tchau, tchau Tchau, tchau